Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os números da VITIA, referentes a 31 de 12 de 2023. Vamos ver aí a performance da empresa 4T23. Vamos começar pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 5,7% de R$ 230.183 para R$ 243.298, um ganho de R$ 13.115. Lucro bruto caiu 5,5%, lucro operacional reduziu 29,7%, EBITDA caiu 17,2%, EBITDA ajustado menos 16,6% e o lucro do período caiu 18,6% de R$ 50.764 para R$ 41.315, um recuo de R$ 9.449. Margem bruta reduziu 4,2 pontos percentuais de 39,47% para 35,27%. Margem operacional caiu 6,89pp, margem EBITDA menos 4,94pp, margem EBITDA ajustado menos 5,5pp e a margem líquida menos 5,07 pontos percentuais de 22,05% para 16,98%. Variações bem negativas aqui, apesar do ganho de receita, muitas variações negativas, hein? Do 3T23 para o 4T23, a receita caiu 16,5% de R$ 291.388 para R$ 243.298, uma queda de R$ 48.090. Lucro bruto caiu 29,1%, lucro operacional menos 55,7%, EBITDA menos 45,9%, EBITDA ajustado menos 44,6% e o lucro do período menos 28,8% de R$ 58.000 para R$ 41.315, uma queda de R$ 16.687. Margem bruta passou de 41,53% para 35,27%, menos 6,26 pontos percentuais. Margem operacional caiu 12,08pp, margem EBITDA caiu 9,67pp, margem EBITDA ajustado menos 10,41pp e a margem líquida recuou 2,92 pontos percentuais de 19,91% para 16,98%. Então aqui o trimestre aí não foi bom, especialmente aqui em função da queda de receita, observando aqui pela base anual, houve ganho de receita e aqui foi tudo no vermelho, hein? Vamos ver os 12 meses então, 2022 para 2023, a receita caiu 11,2% de R$ 851.191 para R$ 756.108, uma queda de R$ 95.000. Lucro bruto caiu 15,4%, lucro operacional menos 45,4%, EBITDA menos 39,5%, EBITDA ajustado menos 34,9% e o lucro do período menos 35,1% de R$ 150.000 para R$ 97.359, uma queda de R$ 52.644. Margem bruta caiu de R$ 38,35% para R$ 36,51%, uma queda de 1,84 pontos percentuais. Margem operacional recuou 8,21pp, margem EBITDA menos 7,38pp, margem EBITDA ajustado menos 6,85pp e a margem líquida caiu 4,75 pontos percentuais de 17,62% para 12,88%. Então aqui, muitas variações negativas que obviamente não favorecem o crescimento do valor das ações. Vamos ver alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante em relação aos números. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 0,69. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 7,18. PEL últimos 12 meses, R$ 10,37. O PL não está elevado, ok? O PL abaixo de 10, eu acho mais interessante, está um pouquinho acima de 10 aqui. Porém, nós estamos observando aí que não foi bom de 2022 para 2023 e aqui na base trimestral também não foi muito bom, hein? Então tem que reverter este cenário aqui, né? Principalmente aqui, base trimestral aí, do 4T23 para 1T24. Quando tivermos os resultados, vamos ver aí. Mas por enquanto está em observação aqui, né? A pele aí está um pouquinho acima aí do ideal, né? PSR 1,34. PSR não está elevado, ok? Porém, observando aí sempre as variações e outros indicadores também. PVP 1,63. Valor patrimonial por ação, R$ 4,45. Estamos pagando 62,8% a mais, ó. Estamos pagando 7,18 por uma ação que vale R$ 4,41, de acordo com o valor patrimonial por ação. Múltipla aqui, PVP 1,63. Então a ação não está com desconto. Acima de 1,5 aí eu já fiquei em observação em relação ao PVP, de acordo com os resultados também, obviamente, né? Então não está elevado aqui, mas está em observação aqui na minha opinião, ok? PL aqui está um pouquinho acima do ideal. PSR aí, enfim, os números têm que melhorar, né? Tem que reverter o cenário aí de queda. Retorno sobre o patrimônio líquido, 15,7%. Um retorno bom em torno de 15%, acima de 15% é um retorno bom. Os números não estão exatamente ruins, ok? As variações aqui estão negativas. Então, quanto a uma tendência aí de queda, o mercado vai naturalmente corrigindo, né? O valor das ações. Então é só isso que está acontecendo. Então, desde que os números melhorem aí, a ação pode voltar a subir, né? Patrimônio líquido aqui passou de R$ 618.428 para R$ 620.369 no 4T23. Capital social realizado não teve alteração 3T23 para o 4T23. Houve uma redução aqui no número de ações. Valor de mercado, 1 bi, com dividendos de 3,1% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 2.343. A alavancagem está baixa aqui, ó. Pelo EBITDA, últimos 12 meses, 0,7%. Sendo aqui dívida líquida R$ 84.720, com EBITDA, últimos 12 meses, de R$ 119.226. E pelo EBITDA ajustado, um pouquinho menor aqui, ó, 0,6%, sendo dívida líquida R$ 84.720, com EBITDA ajustado, últimos 12 meses, de R$ 141.747. A alavancagem aqui é 0,6%. E pelo patrimônio líquido está em 13,7% aqui. Dívida líquida sobre o patrimônio líquido, sendo dívida líquida R$ 84.720, com o patrimônio líquido de R$ 620.369. A alavancagem, ok, por aqui. Vamos ver a DRE resumida, então. 2022 para 2023, a receita caiu 11,2% de R$ 851.191 para R$ 756.108. Uma queda de R$ 95.000. Os custos caíram 8,5% de R$ 524.720 para R$ 480.000. Uma queda de R$ 44.678. Muito bom. O lucro bruto caiu 15,4% de R$ 326.471 para R$ 276.000. Uma queda de R$ 50.403, com a redução aqui dos custos, ajudou a amortecer a queda aqui na receita. Porém, ainda fechou com variação negativa aqui no lucro bruto. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram 15,5%, um ponto aqui negativo, de R$ 157.204 para R$ 181.614, um aumento de R$ 24.410. Perdas pela não recuperabilidade de ativos passaram de R$ 1.595 para R$ 2.268, um aumento de R$ 673.000, ou 42,2% a mais. Outras despesas, receitas operacionais, no caso receitas aqui, de R$ 10.407, passaram para R$ 2.258, uma queda de R$ 8.149, ou menos 78,3%. Com isso tudo aí, o lucro operacional caiu R$ 45,4% de R$ 181.269 para R$ 98.979, uma redução de R$ 82.289, Resultado financeiro líquido melhorou R$ 56,8%, aí despesas financeiras de R$ 10.788 para R$ 4.665, uma melhora de R$ 6.123, já foi uma queda aí de despesas financeiras. Resultado antes dos tributos, recuou 44,7% ou menos 76,166, passou de R$ 170.481 para R$ 94.314, Imposto de Renda e Contribuição Social passou aqui de débito para crédito, 2023, variação de R$ 25.985, fechou aqui então, lucro R$ 2.022, R$ 147.485 para R$ 97.303, aqui em 2023, uma queda de 34% ou menos 50.181. Atribuído aos sócios de R$ 150.000 para R$ 97.359, uma queda de 35,1% ou menos 52.644. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 10,07, com base na cotação R$ 7,18, uma queda de R$ 2,89 ou menos 28,7%. Um ano antes elas valiam R$ 11,54, com base na cotação R$ 7,18, uma queda de R$ 4,36 ou menos 37,8%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 12,30, fecharam o ano valendo R$ 10,66, uma queda de R$ 1,64 ou menos 13,3%. Então aqui observamos que as ações acumulam queda de 37,8%, observando aqui, a receita caiu 11,2%, o lucro bruto reduziu 15,4%, lucro operacional caiu 45,4%, o resultado antes dos tributos caiu 44,7%, acho muito mais importante observar esse número aqui do que o lucro do período, ok? Eu acho muito importante este número aqui, que não está sendo afetado pelo Imposto de Renda e Contribuição Social. E o lucro do período caiu 34% e atribuído aos sócios, menos 35,1%. Vamos ver aqui então, lá no gráfico, no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, R$ 12,30. Foi corrigindo aqui, subiu um pouquinho aqui em julho, porém não resistiu aí, continuou caindo, corrigindo a economia global e os resultados da empresa também, né? Vamos ver detalhes aí, então o mercado já vinha aí antecipando estes resultados aí, com mais desafios, né? Para a empresa, então já veio corrigindo aí. Vamos ver aqui então, os números do 4T, 22 para um T, 23, a receita caiu 35,4% de R$ 230.182 para R$ 148.644. E o lucro caiu de R$ 50.764 para R$ 12.577, receita menos 35,4% e o lucro menos 75,2%. Aqui do 1T, 23 para o 2T, 23 fechou aqui com prejuízo menos R$ 14.535 e a receita caiu 51% para R$ 72.778. 2T, 23 para o 3T, 23, a receita recuperou aí, subiu novamente, 300% de R$ 72.778 para R$ 291.388. E passou a ter um lucro aqui de R$ 58.000, margem muito boa, R$ 19,9%. E aqui, 3T, 23 para o 4T, 23, já observamos aí os números. Vamos ver então, semestre aqui, muito importante observar também, do 1S, 2023 para 2S, 2023, a receita subiu 141,5%, de R$ 221.422 para R$ 534.686. E o prejuízo aqui de menos R$ 1.958 passou para um lucro de R$ 99.317. O segundo semestre foi muito bom aqui, ok, comparando com o primeiro semestre. Observando aqui, 2S, 2022 para 2S, 2023, a receita passou de R$ 537.909 para R$ 534.686. E o lucro caiu de R$ 128.604 para R$ 99.317, margem de 23,9% para 18,6%. Então aqui, esse semestre aqui, 2S, 23, não foi melhor do que o 2S, 22, aqui, então aqui é uma observação. E aqui, do 1S, 2022 para 1S, 2023, a receita caiu de R$ 313.281 para R$ 221.422. E o lucro de R$ 21.399 passou para um prejuízo de menos R$ 1.958, ok? Então temos que monitorar esses números, né? Já caiu bastante aí, o valor das ações já recuou bastante. Porém, a empresa precisa reverter esses números negativos aqui, né? A base trimestral não foi muito boa, que era de receita aí. O mercado realmente não gosta de queda de receita. Então, monitorar os números e também os indicadores. É isso que eu tenho para dizer em relação à Vitia. Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.